Um pequeno laboratório, um mini escritório, poucos parceiros e um quadro cheio de ideias. A empresa deste químico ainda é recém-nascida e é nesta incubadora de empresas da UFRJ que invenções inovadoras vão tomando forma. O objetivo é trazer novas soluções para o tratamento de esgoto. Um ambiente altamente propício para o desenvolvimento de novas ideias e novas soluções sustentáveis. E o governo apoia empresas como essas. O assunto foi tema de um seminário que reuniu empresários interessados na área para debater novos rumos para as empresas e startups. Por que isso é importante? Porque muitos desses empreendedores de startups são da área de tecnologia, eles não são da área de negócio, eles não têm conhecimento de negócios, eles não têm conexões com o mundo empresarial. E é justamente nisso que o programa entra, para estruturar operações e modelos de negócio para setores de alta tecnologia. Inovação é a palavra-chave. Uma startup é uma empresa jovem que se preocupa em criar novos produtos e serviços que mudam a vida das pessoas. Ela identifica o problema e traz soluções. A ideia é atrair um grande número de clientes e gerar resultados em pouco tempo. Enquanto uma empresa tradicional cresce 10% ao ano, por exemplo, o crescimento de uma startup é de 200%. O empresário Benjamin é fundador de uma empresa de tecnologia da informação. Ele conta que o apoio do BNDES Par, o braço de investimentos do banco, foi fundamental para a expansão da empresa nos últimos 10 anos. O BNDES entrou num momento muito importante em 2007, ele aportou capital e governança. Então a companhia, ela cresceu muito em adquirindo empresas nesse período e na profissionalização da gestão, na governança, na transparência. O papel do banco é ajudar a escolher bons gestores, monitorar esses gestores e aportar recursos para que essas empresas possam se desenvolver. No Brasil, as startups seguem avançando. Segundo a Associação Brasileira de Startups, em 2016, o Brasil contava com 4.200 empresas desse tipo. Para apoiar essas empresas, o BNDES criou em 2007 o Criatec, um fundo de investimento de capital destinado a empresas emergentes e inovadoras. A gente quer colher aqui frutos e elementos para fazer um diagnóstico mais preciso da atuação do banco, e entender aonde a gente pode trabalhar melhor, intervir mais e ajudar nesse segmento que é tão relevante para o crescimento dos empregos e da inovação da economia brasileira.